Bom dia, gente. Tô aqui arrumando minha cama. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu fui tentar colocar o lençol que eu comprei, que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Olha só o que que aconteceu. Olha isso aqui, gente. Ai, me deu uma tristeza. Que raiva que me deu. Olha só. Por que que fazem uma coisa tão fraca assim, né? Porque a minha cama, ela é box, mas ela não é aquela cama especial, a grandonzona, sabe? Esses lençol aqui é pra dar certo, mas aí não aguentou e abriu aqui, tá vendo? Mas eu vou costurar. Vou ver se dá um jeito de costurar aqui pra ficar fechadinho de novo, ó. Descosturou. Não foi só lá não, aqui também, ó. Então, acho que foi de todos os lados que descosturou, tentando pôr na cama. Desse lado aqui não, ó. Mas começou, tá vendo? Queria descosturar também. Ó. Então, aqui na minha cama não vai dar certo pra usar, gente. Infelizmente, eu vou reforçar, sabe? A costura deles, vou reforçar aqui do lado e vou usar na cama das meninas, porque eu testei um lá e deu certo, quer ver? Olha só, gente. Coloquei uma aqui na cama delas. Olha só que lindo que ficou. Como a cama delas é mais baixinha, né? O colchão é mais baixinho, aí deu certo e não estragou, ó. Então, eu vou usar na cama delas, né? Graças a Deus, perdido não fica. Então, vou usar aqui, aí depois mais pra frente eu compro pra minha. Aí eu vou me virando lá, né? E ainda bem que daí esse fica pra elas, ó. Olha que lindo que ficou. Então, coloquei aqui pra testar, pra ver como fica. Aí eu vou tirar e vou passar na água lá. Só coloquei assim pra ver como fica. Então, ainda bem, né? É, pra cama delas deu certo, ó. Que bonitinho que ficou. Lindo, né? Pena que é fraquinho. Mas que lá eu vou costurar de novo tudo certinho. Aí tem um outro que eu comprei três, como eu mostrei pra vocês. Mas que bom que deu certo na cama delas. A gente já deu uma ajeitada geral na casa. E olha só, gente, o tapete coloquei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que bonitinho que ficou. Ela tá do lado errado, a etiqueta tá desse lado. Olha que bonito ficou. Achei bonito, né? Aí eu já vou começar já já a fazer o almoço. A mãe tá aqui, mas já tá indo. Oi, tchau, mãe. Ela tá com dor de cabeça. Dá oi, tchau, eu falei. Mas não vai agora, não? Você não tomou remédio? Não, a Maria tá lá, a Ana tá aqui. Então eu já dei aquela ajeitada toda na casa. Já vou fazer o almoço. Aí um tapete eu deixei aqui na porta também, ó. Então ficou assim. Aí eu tô lavando roupa, gente. Ó, tem roupa ali no chão. Já tem umas batidas. Tô lavando roupa hoje. E ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vi que o lençol, depois que a gente lava, ele dá uma encorpada. Esse aqui que eu tinha apoiado lá na cama das meninas pra vocês verem. Essa eu ponhei pra experimentar, só pra ver como ficava. E graças a Deus na cama delas ficou bem boa, gente. Então eu vi que ele deu uma encorpada. Até a costura parece que ficou aqui mais forte, depois que eu molhei. Sabe? Mas mesmo assim eu vou reforçar essas costurinhas do canto dela. Porque não é todo canto que tem, né? Só alguns, ó. Aí eu vou ver se depois eu reforço a costura pra não acontecer igual esse aqui. Que eu tentei pular na cama, forcei e acabou abrindo. Aí daí isso aqui também é só costurar e usar na cama delas, ó. Mas eu vi que ele deu uma boa encorpada. Então tô aqui lavando roupa. Tô na lida aqui do dia a dia, né? A mãe foi mesmo, gente. Não quis ficar. Falei que eu dava remédio de dor de cabeça pra ela e tudo. Mas não teve jeito. Quis ir embora. E amanhã é aniversário dela. E amanhã ela comprou... Ela comprou hoje aquelas bexigas, sabe? Número 5, número 0. Que ela tá fazendo 50 anos amanhã. E daí... A minha prima vai tirar umas fotos pra ela. Porque minha prima Vanessa arrasa nas fotos, né, gente? E daí eu tô pensando em descer lá embaixo amanhã. Pra ver ela se tirando foto. Tudo, sabe? Eu vou gravar pra vocês. Registrar esse momento, né? Dos 50 anos da minha mãe. Tadinha. E daí amanhã a gente vai lá. Pra poder vir tirar foto e tudo. Eu vou gravar tudo pra vocês. E que nem eu tava falando, gente. Lá dos lençol, a vida da gente é vivendo e aprendendo, né? Hoje em dia, agora... Porque eu nunca tinha comprado esses, assim, lençol. Das lojas mais baratinhas. Assim, que nem eu falei. Pra cama das meninas vai dar super bem. Porque não vai esticar. Pra correr risco de rasgar nem nada. Mas pra mim não deu muito certo. Então, assim... Eu acho que da próxima vez eu vou preferir investir em alguns melhores. Só não investir no momento mesmo em alguns melhores. Que a gente sabe que é bem mais carinho. Porque não tinha como mesmo eu comprar agora, sabe? Mas aí agora pra minha cama, quando eu puder, eu vou comprar. Uns melhorzinhos. Sabe aonde eu acho que eu vou comprar, gente? Lençol. Quando eu for comprar? Na Havan. Porque aquela amiga que me mandou... Um beijo, amiga, que ela me mandou aquele lençol. E as fronhas. Foi da Havan. E é muito bom. Já faz um tempo bom que eu tô usando. Alguns meses já. E não rasgou, sabe? Não ficou laciado nem nada. São bem bonzinhos. Aí quando eu for comprar eu vou ver se eu vou lá. Porque assim, não são tão caros. E é bom. Oi, bebê. Bom dia. O Diwaldo já chegou. Deixa eu mostrar aqui o almoço pra vocês, gente. Aqui cozinhei uma carne de boi. Aqui tá o arroz. Fazer o quê? O que você falou, Diol? Ele já vai pôr. Já que tá com fome. E hoje não tem feijão. Ainda bem que ele não liga tanto, senão tá ferrado. Aí tem molhinho de carne. Aí já dá. Fazer uma virada. Viradinho de farinha de mim, né? Fica gostoso. Eu também pensei nisso. Então vamos almoçar. Vem, Maria. Põe em pausa aí. Olha o jeito da sala já de novo com a Maria. Meu Deus. Voltei aqui, gente. Agora já são duas e meia. E deixa eu mostrar pra vocês como que tá por aqui, ó. Já tô jogando água aqui, lavando. Já tem bastante roupa estendida aqui, ó. No varal. Já tá cheinho. Aí as últimas tá aqui batendo. E lá é pra centrifugar e pôr no varal. Aqui é pra terminar de enxaguar. E lá são tapete e uns calçados que eu vou colocar aqui por último quando eu terminar de bater essas últimas coisas aqui. Então acabei de bater tudo, gente. Ó, graças a Deus não tem mais nada pra bater. Agora é só centrifugar e colocar no varal. Essas aqui todas eu vou centrifugar, deixar aqui na cadeira. Aí quando essas aqui secarem eu tiro e coloco o restante. Tem varal lá fora, ó. Mas o tempo continua, chove e para. Chove e para, sabe? Então eu não quero colocar lá fora, perder o tempo e já retirar porque ia começar a chover. Então eu prefiro deixar aqui, ó. Que com esse ventinho tá secando bem rapidinho. E depois eu estendo esse resto. Então agora eu só vou aqui centrifugando e colocando ali na cadeira. Depois eu tiro essa e coloco as outras. Aí aqui tá assim, ó. Daí a cozinha a gente também já limpou tudo. Pós-almoço. Ó, a Ana já lavou a loucinha. Eu já varri a sala e a cozinha também. E as meninas tá lá, ó, assistindo. E eu tô aqui esperando o mercado. Vim trazer algumas coisas pra mim que eu pedi pelo WhatsApp. Eu fiz uma lista, sabe? Escrevi pra eles. Aí eles vão trazer pra mim. Que é as coisas da nossa ceia de Natal, gente. Pra nossa janta do dia 24, né? Então eu vou fazer salpicão. Fazer um arrozinho branco mesmo. Uma farofa. E daí eu vou fazer uma sobremesa pra gente. Bem gostosa que eu vi num canal. E assim, eu ia fazer uma. Eu ia fazer um bombom na travessa de uva. Mas aí eu decidi e escolhi fazer esse pavetone. Que é tipo um pavê de chocotone, sabe? Aí eu troquei a receita aí. Que também essa é bem fácil, bem gostosa. Aí assim que chegar as coisas que eu comprei, eu vou mostrar pra vocês. Porque algumas coisas eu tenho em casa. Eu só comprei o que faltava mesmo. E no dia que eu for preparar todas as nossas comidinhas aí, eu vou mostrar pra vocês. Que vai ser o salpicão, o arrozinho branco mesmo, a farofa e a nossa sobremesa. A princípio, assim, vai ficar aqui em casa mesmo só eu e as meninas e o Divaldo, sabe? A gente não chamou ninguém. Porque esse ano tá assim, né, gente? A gente comemorando mais as coisas sozinho mesmo. Porque já que a gente não pode chamar quem a gente gosta todo mundo, então a gente prefere não chamar ninguém, né? Porque, ai, não preciso nem explicar, né? Vocês sabem tudo que a gente tá vivendo esse ano. Como o aniversário das meninas foi só a gente e assim vai. Aí no Natal, todo ano, o meu sogro chama a gente pra almoçar, fazer um churrasco na casa dele. Eu não sei se esse ano ele vai convidar a gente, no dia 25 mesmo, né? No Natal. Porque, assim, gente, a minha família toda, praticamente ninguém é de comemorar, assim, dia 24 à noite ou virada de ano, sabe? Eu e o Divaldo das meninas a gente já gosta. A minha prima lá em Maringá, a Andréia também gosta. Um beijo, primos. Então, assim, eu gosto de fazer uma jantinha no dia 24, se a gente ficar em casa, que é difícil a gente ficar, né? Só esse ano mesmo que a gente não vai pra Maringá, infelizmente. Mas a maioria dos anos a gente vai pra lá ou a gente passa na igreja. Na igreja eles fazem ceia, sabe? Também quando fazem uma janta ou fazem mesa de fruta. Então, assim, eu vou fazer a nossa ceia do dia 24 e vou fazer também a nossa ceia do dia 31 pro dia 1º que a gente for ficar em casa. Porque esse ano não vai ter culto na igreja. Então, eu vou fazer pra gente. E daí a minha família tem mais o costume de comemorar no dia 25 com almoço, né? E ir no dia 1º também com almoço, churrasco, essas coisas assim, sabe? Então, eu ainda não sei, gente, como que vai ser. Se a gente vai no meu sogro no dia 25, se a gente vai ficar com alguém da minha família, meu pai ou minha mãe no dia 1º, ou no dia 25 também na janta. Não sei nada como vai ser esse ano. Mas vocês vão acompanhando aí. E eu vou mostrando tudo pra vocês, né? Mas é isso, gente. A maioria da minha família tem a tradição mesmo de comemorar no dia 25 e no dia 1º. Mas eu gosto de fazer aqui em casa pra nós e vou gravar tudo pra vocês. O ano passado, a gente passou... Dia 24 à noite, a gente foi jantar lá na casa da minha prima, na Vanessa. Eu fiz as coisinhas e levei lá pra gente poder comer, né? Mas esse ano vai ser em casa mesmo a gente aqui. Aí é isso. Me contem aí como que vai ser na casa de vocês esse ano, gente. E se por um acaso, né, no dia 25 e no dia 1º também ninguém convidar a gente pra fazer nada, combinar assim, ai, vamos fazer tal coisa, aí passa eu e o Divaldo, as meninas aqui também, a gente faz um almocinho especial pra gente também, né? Não tem erro. O que a gente gosta é de comemorar essas épocas. E a gente não pode esquecer o principal delas, né, gente? Que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você for almoçar aí, quando você for fazer a tua ceia de Natal, não se esqueça de convidar todos pra fazer uma oração, pra entregar essa comemoração pra quem é digno dela, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele possa reinar na vida de cada um de vocês, tá bom? Em nome de Jesus, que ele esteja sempre presente na sua vida e na sua família. E eu sempre, todo ano praticamente eu falo isso aqui pra vocês, né? Porque graças a Deus todos os dias tem pessoas novas chegando no canal. E é assim, gente, eu quase nunca faço comemoração assim pra estar o meu pai e minha mãe junto, o meu sogro, todo mundo assim junto, sabe? Infelizmente, já aconteceu problemas familiares, sabe? Que não vem ao caso, que eu não preciso contar aqui, né? Mas todo mundo sabe que toda família tem seus problemas, né? O meu pai e minha mãe até que, sabe, se for preciso, né? Como um aniversário de uma neta, alguma coisa, não tem problema nenhum se reunir e tudo. Mas poucas pessoas, assim, como se eu fosse chamar, gente, é meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu sogro, todo mundo se reunir aqui pra fazer alguma coisa natal ou ano novo, infelizmente não dá certo. Então, todo ano a gente fica sempre, assim, muito dividido, sabe? Talvez, gente, talvez no dia 24 à noite, vem minha mãe e meu irmão, o Ronaldo, né, que mora com ela, jantar aqui em casa com a gente. Talvez. O meu irmão mais velho, o Hélito e minha cunhada, provavelmente eles vão pra... Ai, pra cidade da mãe dela, que eu esqueci o nome agora, que meus sobrinhos já tá lá e eu sei que eles vão também. Mas não sei se eles já vão pra Natal, mas provavelmente sim, eles vão pra Natal e ano novo. Todo ano eles vão pra lá. Então, é difícil eles ficarem aqui e a gente fazer alguma coisa junto nessa época. Então, assim, talvez, dia 24 agora vem minha mãe e o Ronaldo jantar com a gente. Aí, no dia 25, no almoço, a gente fica com o meu sogro e, talvez, no ano novo a gente fique com o meu pai. Sempre é assim que a gente faz, fora a pandemia, sabe? Mas esse ano, sinceramente, eu tô totalmente perdida e não sei nada como vai ser. A gente fica tão, assim, dividido, né? Porque a gente tem tanta família que a gente ama. É difícil, gente, porque daí tem a tia, né, nossa, a tia do meu marido, que é do lado do meu marido lá em Peabiru, a Nice, que a gente, às vezes, passava o Natal lá com eles, mas depois que o pai do Divaldo veio pra cidade, morar, assim, mais perto da gente e tudo, agora, a maioria dos anos, a gente fica com ele. Mas, nesses dias que o Divaldo pega férias, assim, vira e mexe, com certeza, a gente vai lá em Peabiru, na casa da avó dele, da tia dele, mas fora Natal e Ano Novo, né? Aí, a gente divide os dias e sai passear um pouquinho, né? Na casa de um, na casa de outro, porque são bastante pessoas, né, gente? Então, assim, não tem como, infelizmente, reunir todo mundo. E esse ano, como eu falei, com essa pandemia toda, às vezes, a gente prefere ficar mais em casa, né? Mas é a vida, se Deus quiser, vamos orar aí, pedir muito a Deus que o ano que vem a situação esteja totalmente diferente dessa que a gente tá vivendo, né? Se Deus quiser. E assim, gente, isso que eu tô falando pra vocês, do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, de todo mundo, não significa que ninguém tenha ódio de ninguém e se for preciso conversar, converso um dia, sabe? Não tem nada disso, graças a Deus. Porque a gente sabe que a gente não pode ter ódio, não pode ter raiva de ninguém, né? Porque é aquilo que eu sempre falo pra vocês, se a gente não tiver amor, a gente não tem nada. Então, assim, por coisas, muitas coisas que já aconteceram, hoje em dia é bom evitar, sabe? Mas não que ninguém, não que um tenha ódio do outro, nem nada disso, sabe? Então, assim, a maioria de vocês vão me entender, né? Porque a maioria também já passou por problemas na família e entende aquilo que eu quero dizer. Então, assim, graças a Deus, ninguém tem ódio de ninguém. Se chegar aqui um tiver ou outro tiver, ninguém vai desprezar ninguém, assim, nada. Mas são coisas, hoje em dia, que por muita coisa que a gente passou, a gente prefere evitar. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Gente, as coisas chegou aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eles trouxeram tudo direitinho que eu pedi, ó. Então, aqui foi o presunto que eu pedi, 200 gramas, aqui que tem 214, deu 4 e 4, ó. Então, aqui 200 gramas de presunto, 3 creme de leite, 2 ervilhas, eu comprei só ervilha porque milho, eu tenho 3 latinhas aqui em casa ainda. Então, como eu falei pra vocês, ó, eu só comprei o que eu preciso, porque o peito de frango do salpicão eu tenho, eu tenho milho, eu tenho maionese, tenho várias coisinhas. Então, foi realmente mesmo só o que faltava pra complementar, pra eu poder fazer as receitas. Então, 2 latinhas de ervilha, 3 creme de leite, o presunto, aqui uma barrinha de chocolate ao leite, aqui o chocotone, ó, esse da avó Neuza, ele foi 7 e pouquinho, gente, 7,99, muito gostoso e barato. Então, esse aqui é banana, a banana eu vou tirar umas duas e vou guardar pra poder usar na farofa, que eu faço uma farofa, porque é bem gostosa e vai banana. Aí eu já comprei um quilo, né, eu guardo duas, o restante a gente come mesmo. Uma farinha de mandioca pra fazer a farofa, um pimentão amarelo e um pimentão vermelho. Aqui tem um pacotinho, ó, da ameixa seca, né, eu pedi uva passa, gente, mas esse aqui é ameixa. É grande, né, acho que eu vou ter que picar isso aí. Eu pedi uva passa, ameixa sem caroço. É a mesma coisa, gente, nem sei. Qualquer coisa eu vou ser aqui mesmo, vou ver, senão eu compro, compro um pacotinho de uva passa, sabe? Sei lá, acho que acaba sendo a mesma coisa, né, não sei. Aí aqui uma bandejinha de morango, uma cenoura grande, aqui tem um gomo de calabresa, um pedaço de bacon, com três maçã, um chocolate desse 100%, e batata palha. Então foi só isso aqui mesmo, olha só, gente, o pinguim de coisa, o tantinho de coisa, olha aqui o valor que deu. Deixei aqui pra mostrar pra vocês, ó, R$94,25. Como que as coisas tá caro, né? Meu Deus do céu, gente. Só esse pouquinho de coisa aqui, R$94,00, ó. Só isso. Mas, graças a Deus, né, que Deus dá condição pra gente comprar. Aí eu vou lavar o que dá pra lavar, vou higienizar essas coisas aqui, vou guardar, pra depois a gente poder usar. Agora eu fiquei pensando que isso aqui, ó, eu pedi uva passa. Só se eu escrevi ameixa lá e não vi, vou até ver o que eu pedi. Eu fui lá na mensagem conferir, realmente eu pedi uva passa, mas veio ameixa seca. Me falem aí, gente, se eu posso usar no salpicão a mesma coisa, mas é muito grande, né? Parece que... Eu não sei se é eu que tô vendo ou deve estar tudo grudadinho, mas eu vou lavar a minha mão, vou higienizar as coisas aqui, depois eu pego uma ali dentro pra me ver se é aquelas ameixonas grandes ou pequenininhas. Realmente, gente, as ameixas são grandes. Então, me falem aí, se tem como usar elas no lugar da uva passa. Se tiver, eu vou picar, sabe? Quando eu estiver fazendo lá o salpicão, eu peço pro Edivaldo picá-la pequenininha pra mim. Aí a gente pica mais ou menos o tamanho da uva passa, assim, né? E usa. Não sei se fica o mesmo sabor, a mesma coisa. E vocês me falam aí se dá pra usar no lugar da uva passa. Se não, vou ter que comprar a uva passa daí, né? Que raiva! A gente pede uma coisa e isso traz outra. Mas, é... Foi só isso mesmo que veio, assim, de diferente. Mas vou ver se vocês me falarem que dá pra usar a mesma coisa. Que eu acredito que dê, né? Porque eu experimentei ali, mas tem tudo quase o mesmo gosto. Sabe o que eu vou fazer, gente? Vou comer essas ameixas aqui, caras meninas. Eu tava vendo receita, não tem como usar, não. Assim, pode até usar se quiser, mas não fica a mesma coisa, sabe? A ameixa e a uva passa, né? É diferente. Vou comer aqui, ó. Tão gostoso é a ameixa seca. Dá pras meninas aqui. Depois de volta come também. Aí eles vão mandar pra mim a uva passa. é que eu não vou no mercado, sabe? Por esse dia. Eles vão trazer pra mim. Tá seis e pouquinho. A uva passa. Esse aqui foi onze. Um pouquinho mais caro, né? Pode, pode comer. É ameixa seca, amor. Gostoso. Esperar eles trazer agora a uva passa. Porque eu não vou lá pra cima, sabe? Por esse dia agora. E aqui embaixo a gente não acha esses potinhos que vem mais. Então eles vão trazer pra mim. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou fazer agora. Olha só, gente. Eu vou fazer o bolo de chocolate e o bolo de fubá com goiabá do que eu falei pra vocês esse dia que eu ia fazer, né? Se o Divaldo chegar do serviço hoje e eu não tiver feito esses bolos ele dá as cria. Então agora eu vou pegar e vou fazer os bolos. Olha só a invenção da Ana. Ficou toda contente que pode comer as ameixas. Tá, tô um pote de iogurte tá enfiando dentro. Antes que vai pegar uma vazia. Olha lá. Vai pegar uma vazia pra o iogurte dentro caber mais ameixa. E aí, Ana? Você gostou, Mari? Gostou? Ah, pela tua cara. Você não gostou muito, não. Você tá doendo. Por quê? A outra perguntou se podia comer certo, assim. Nunca comeu ameixa, Mari? Depois, quero só ver neguinho correndo pro banheiro. Por quê? Vocês soltam o intestino. É? É bom pro intestino, né? Vamos ver se vai dar dor de barriga alguém aqui. Ah, nunca deu. Olha só, gente. Os bolos já estão prontos. Aqui tá o de goiabada. De fubá com goiabada. Eu coloco o coco por cima, ó. Ficou assim, tá bem bonitinho. Aqui tá o de chocolate. Que ficou pequenininho. E eu e as meninas já tomou café. Sobrou isso aí, ó. Mas então, aqui tá os bolos. Eu acabei de dar uma varrida aqui na sala e na cozinha. Já terminei aqui fora também, ó. Aquela hora eu já tinha mostrado pra vocês, né? Que eu estendi. Agora eu já finalizei tudo aqui. Centrifuguei tudo a roupa. Agora, tirar essas e estender aquelas. Então, já vou pôr uma água pra esquentar também pra fazer um café. Que já são seis e três. Lá pra I-7 o Divaldo chega. E olha só, gente. Ficou muito lindo. Deve ter ficado uma delícia também. Aqui do lado é porque eu unto a forma com açúcar, ó. Daí fica assim. E esse aqui ficou bem pretinho porque eu unto com cacau. Que que você tá chupando aí? Hã? Sorvetinha? Essa daí, gente. Olha, eu não tava dando sossego querendo sorvete. Não vi a hora da sorveteria abrir. Vai limpar o sorvete da Lão, Chodó. Vai pra lá. Aí ela tava louquinha querendo, a mulher não abria. E ela brava querendo que ia abrir. Se abriu agora, Ana foi lá e comprou pra elas. Trouxe até um pra mim, ó. Isso aqui, Dó. Não precisava trazer pra mim. Sobrou ainda dinheiro? Elas têm dinheiro que elas ganham do tio e só tão gastando. Foram lá comprar sorvete. Eu ia juntar, mas aí eu não ia ver a Maria chupando, né? É. A Maria comprou com o dinheiro dela. Aí a Ana falou assim, eu vou lá buscar pra ela também, que ela pegou o dinheiro dela também. Aí juntaram com o dinheiro dela, trouxaram até pra mim, tadinha. Mas eu falei pra ela que não precisava. Eu só pra ela, daí o meu sobrou. Eu peguei um pra você. Ah. É isso aí. E olha só, o mercado acabou de trazer minha uva passa agora, ó. Agora é uva passa, preta. Vou guardar ali pra gente usar no dia 24. Tô ansiosa pra fazer nossas receitinhas. Vai ser simples, mas vai ser assim com todo amor, carinho, sabe? e alegria, né? Pela vida, pela saúde, pela família. Vou ter que secar aqui, ó, pra esquentar um pouquinho de sabão ali, porque eu lavei. E agora já são 6h33, já vou colocar água pra esquentar, fazer um café pro Divaldo, esperar ele chegar. E eu vou encerrando esse vídeo de hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado aí de ter passado esse dia com a gente. Deixe seu like, que ajuda muito. Se inscreva você que ainda não é inscrito e compartilhe com os amigos e com os familiares. Um super beijo, que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, livre vocês de todo o maior nome de Jesus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.